Quadro novo no Balanço Geral Manhã, repórter Ligeirinho, a gente veio mostrar a situação aqui no bairro Luizote de Freitas, em Uberlândia. Esses dois terrenos que foram tomados pelo mato, sujeira e a casa que tinha aqui, ela também foi invadida. Isso tudo está trazendo um transtorno para os moradores, não é, gente? É, isso mesmo. Precisa resolver, não é mesmo? Precisa. Tem que resolver com urgência, porque a gente está preocupado. E se não resolver, nós vamos tomar umas atitudes aqui, porque a gente até combinou de fazer alguma coisa. Nós mesmos vamos derrubar essa casa. E os próprios moradores, inclusive, já fizeram a roçagem aqui do bairro, né? É, já roçou e não adiantou. Desceu o mato. A gente tem um combinado, é o seguinte, eu quero mostrar a solução do programa por aqui, valendo um cafezinho pão de queijo. Pode ser? Pode ser, pode vir tomar o café. Está combinado, iniciando o novo programa. Obrigado.